Você conhece alguém que acorda se sentindo cansado e desmotivado? Alguém que muitas vezes não tem força para fazer aquilo que tem que fazer? Pois é, nesse episódio de hoje eu vou contar para você três técnicas para você vencer o desânimo, superar os desafios e se sentir muito mais motivado. Vem comigo que eu vou te mostrar. Uau, seja bem-vindo a mais um episódio para o seu desenvolvimento com o tema como vencer o desânimo, como dar um pum e superar tudo isso aí que de repente está acontecendo com você nesse momento. Primeiros vamos entender que esse não é um vídeo que vai solucionar os seus problemas para sempre porque a vida tem desafios, a vida tem problemas e aí você precisa sempre buscar se desenvolver traçar estratégias, fazer cursos, buscar ajuda de pessoas profissionais para superar os seus desafios. Mas se você aplicar essas três dicas aqui, vai super te ajudar já. Dica número um, tenha pessoas ao seu redor que te deem suporte e não pessoas que te puxem para baixo. Muitas vezes quando você está desanimado, as pessoas que convivem com você, elas estão reclamando na mesma intensidade que você. Quando você está desanimado, você reclama, porque está calor, porque está frio. Ai que saco, vai estar tão difícil a vida para mim. Reclamar não vai te ajudar não. E presta atenção se as pessoas que estão ao seu redor também são reclamonas e aí você precisa trocar suas amizades. Dica número dois, entenda qual é o fator externo que pode estar interferindo, gerando aí esse desânimo em você. A emoção não brota do nada não. Pode ter algum fator externo que esteja disparando em você o desânimo. Agora, identificou qual é o fator externo e você não consegue mudar isso, aí minha amiga, meu amigo, a dica número três é o que vai super aí ser estratégico na sua vida para você vencer o desânimo. Dica número três, mude o seu diálogo interno. Eu gosto de falar, inclusive já falei isso aqui outras vezes no canal do YouTube, essa primeira vez, inscreva-se, clica no sininho para saber toda vez que tiver um vídeo novo no ar. Mas eu já falei outras vezes aqui que não é o que acontece externo a você que tem o poder de gerar o desânimo. Hoje estou confusa, você acabou de falar que era para identificar qual é o fator externo, porque ele pode estar interferindo. Calma, calma que eu vou explicar. O fator externo interfere sim. Óbvio, se de repente a pessoa que você ama, que você está convivendo com ela, chega e te dá um pé, você não vai ficar desanimado? Óbvio que você vai ficar desanimado, óbvio que você vai ficar triste. Agora, quanto tempo você vai se permitir ficar na fossa? Quanto tempo você vai se permitir ficar na... É aí, nesse lugar. Então, como você lida com tudo isso internamente, é o que vai ser o fator de maior decisão, o fator de maior peso aí para você superar o desânimo. Você consegue sim passar por isso. E eu te convido até mais, viu? Reflita aí na sua trajetória, na sua vida, qual foi o momento mais desafiador que você teve. O mais, o mais, o mais, o mais, o mais desafiador. Chances são que o que você está passando agora, ó, é pequenininho, perto de tudo que você já superou. Então, responda para você também. Poderia até dar uma quarta dica. Responda para você também o que é que você fez para superar tudo aquilo. Resgata essas forças e entra em ação. Sabe por quê? Porque você nasceu para ser feliz. Porque você nasceu para ter vida em abundância. E não em miséria, migalha. Não, não, não. Você nasceu para muito mais. Aplica tudo isso que eu compartilho com você aqui. Compartilhe esse vídeo. E vamos juntos viver uma vida UAU. Beijos. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau.